Eu quero é botar meu bloco na rua, se brincar, botar pra gente. Eu quero é botar meu bloco na rua, se xingar, pra dar e perder. Eu, por mim, queria isso e aquilo, um quilo mais daquilo, um grilo menos nisso. É disso que eu preciso, não é nada disso. Eu quero é todo mundo nesse carnaval. Eu quero é botar meu bloco na rua, se xingar, pra gente. Eu quero é botar meu bloco na rua, se xingar, pra dar e perder. Eu quero é botar meu bloco na rua, se xingar, pra gente. Eu quero é botar meu bloco na rua, se xingar, pra gente. Eu quero é botar meu bloco na rua, se xingar, pra gente.